Vou contar um segredo pra vocês aqui em primeira mão, viu? Vários empresários do Brasil estão entrando em contato comigo querendo levar meu bruto pro Brasil, até me emociono, cara, olha! Vamos! Na família, gente! Abre no Brasil! Carguinha, três dias, hoje é o terceiro dia, hoje nós chegamos! Hoje nós chegamos com a graça de Deus, beleza? Com a permissão de Deus, nós chegamos no destino hoje. Carguinha do Zocor, três mil e duzentos quilos, cara! Ô Bruno, coloca a foto aí, Bruno, senão a galera vai pensar que eu tô mentindo, olha o tamanho da carga! Se olhar assim, nem eu acredito que é só três mil e duzentos quilos, beleza? Bom, sai comigo, ó, eu gosto... Se vocês gostam que eu mostre a trocão de marcha, eu vou mostrar numa outra posição pra vocês verem os pininhos ali que eu troco no dedo ali, a jogada dos dedos, beleza? Vamos lá comigo! Eu tô no estado de Missouri agora, vou andar um tanto nele ainda, passar câncer, beleza? Vamos acompanhar comigo aí! É, moçada, pra mim é sábado, longe da família, já faz uma semana, as coisas da geladeira vai acabando, e é isso aí, faz parte! Nesses postos aí, você vai ali, só encontra hambúrguer, porcariada, chocolate e essas coisas. Nem vou entrar lá dentro, vou comer um biscoitinho que eu tenho ali. Aqui tem um oversize do meu lado, ó, esses caminhões é lindo, cara! Por que que é lindo? Porque é quadradão, né, galera? Olha lá a carga dele, essa carga aí vai ali... Esse volvão, ó, deu uma raladinha na lateral, que dó, né, cara? Que dó! Mas é um bruto, ó! De conforto aí, a nave tá aí, ó! Tá entendendo? A nave tá aí por dentro! Ok, meus seguidores, vamos lá? Vou explicar pra vocês, tá? Tá vendo o botãozinho? Esse daqui, ó... Dá pra escutar o barulho, ó! Ele sobe a caixa. Então você vai fazer quatro embaixo, vai subir e fazer mais quatro, e cada uma das quatro, quando você puxar pra marcha, esse botãozinho vermelho vai tá pra trás. Aí você dá mais uma alavancada, ele ganha a tal da reduzida. E quando você vai trocar a marcha pra trás, você volta o botão pra você ganhar ele de novo depois. Aí você, tá? Aí vou perguntar pra mim se pode pular a marcha. Pode, mas você vai judiar do caminhão. Então a marcha foi feita pra ser feita, tá? Não adianta você pular duas marchas ou três. Tem gente que pula, eu não pulo. Porque o caminhão é meu, e eu sei o quanto custa a mecânica. Então eu... Entendeu? Vou soltar o freio, ó! Soltei aí no Brasil, chama manéco, né? Aqui é freio. Aí no Brasil é um ganchinho assim que você puxa, né? Aqui não, que é um botão que você puxa ou aperta, sabe? Eu apertei ele aqui agora, soltei, né? Vamos lá então, ó! Primeira, tá na caixa baixa, ó! Caixa alta, caixa baixa. Aqui o botãozinho, eu vou trocar conforme vocês vão ver aí. Então bom, vou sair primeiro. Vou sair devagarzinho, eu tô saindo do pato do posto. Fiz um cafezinho, deixa eu dar uma bicada. Delícia! De manhã, cafezinho, tudo, né, cara? É vida! Vamos saindo devagarzinho no pato do posto aqui. Aqui tem um stop, fazer um stopzinho. Olhar a ver se não tá vindo ninguém. E vamos rochar o bambuco. Agora vai, ó! Preta atenção, galera, ó! Segunda, segunda simples, né? Beleza? Terceira, terceira simples. E na caixa baixa, não uso vermelho. Na caixa baixa, não uso vermelho. Só que quando eu subir a caixa, que eu vou usar o vermelhinho. Então não tô usando vermelho, ó! Acabou a caixa baixa, fiz quatro. E tem o low low que eu não usei pra sair, que eu usei a primeira. Tem o low low também. Então vai contando as marchas. Eu tô em quarta, não usei o low low. Porque o low low é só pra um caso extremo, né? Beleza? Agora, ó, vou sair na rodovia, vou entrar na rodovia, ó. Joguei o botão, vou fazer tudo de novo. A primeira lá de novo, ó. Primeira, mas na caixa alta. Agora que eu vou usar o botão vermelho, ó. Ah! É muito explicadinho. Agora eu volto ele pra voltar lá, ó. Voltei o botão vermelho. Agora eu ganhei ele de novo, entendeu? Se trocar ele de novo, fica olhando. Bem explicadinho, né, galera? Deixa eu ligar a senha pra sair da rodovia. Deu, galera? Voltou. Agora eu vou ganhar o botão de novo, ó. Agora só falta mais uma marcha e uma reduzida. Eu vou fazer e acabou. São 13 marchas. Conta comigo aí quando já vim. Até agora? Ó, a penúltima. Ó, voltei o botão vermelho. Voltei o botão vermelho. Falta uma só agora. Falta uma, ó. Atenção. Vou pegar a velocidade. Eu tô levinho. Eu tô voando aqui, moçada. Tô voando, ó. Última marcha. Acabou. Pt, saudações. Hands free. Deixa aí se gostar. Se entenderam. Será que se entenderam? Se não entenderam, vou, várias vezes eu vou fazer de novo. Beleza? Pra me reduzir. Não posso pular marcha. A não ser que tenha um acidente, tenha um semáforo vermelho e eu piso no freio. Aí tudo bem você pular marcha, né? Mas aqui no, no... Se eu quiser fazer a reduzida, o que que eu faço? Lir o freio motor dele. Dá uma pisadinha no freio. Quer ver? Dá uma reduzida, ó. Pisei no freio. Claro, não vou trocar na churrei. Agora eu vou reduzir ele, ó. 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 Reduzindo. Tá vendo? Ó. Agora eu vou de novo. Ó, jogou algum. Voltou o botão. Jogou a última marcha. Ele é tudo de novo. Vai desabotar. A última, última. Pá. Meus seguidores, como vocês viram trocando as marchas ali? Então eu fiz 12 marchas. 4 na caixa baixa, 4 erguendo a caixa e 4 na reduzida. São 12, né? Qual que é a 13? A 13 é o ré. Então são 13 marchas caminhão. A 13 é o ré. Sem contar o low, low que daria 14 marchas. Só explicando pra vocês aí, tá? Continua aqui no estado de Missouri. Olha as rodovias. Que maravilha, moçada. Que maravilha. Continua na rota 70. Olha aí pra vocês verem. 70 West. Olha. Na milha 17. É isso aí que vocês estão vendo, ó. Não tem pedágio. Aqui, detalhe, o asfalto é de concreto, moçada. Concreto. Olha. Maravilha. Beleza? Ó, moçada. Essa metrópole aqui é Kansas City. Olha o tamanho da metrópole. Tá mesmo quebrada aí, coitada. Acabou de quebrar o camelo. Olha aí que top. Entendeu? Vamos ver se eu passo aqui e pegar o curto das torres. Aqui vai fazer umas curras. Não sei se melhor ou pior a imagem. Eu vou ver. Não tô segurando o anselheiro na mão, né? Mas vai dar pra pegar bonito. Olha aí. Lindo, né? As torres. Aí, agora eu vou cortando por dentro aí, passando debaixo dos viadutos. É igual eu sempre falo pra vocês. Agora, ó. Agora são 8h15. Era pra ter maior trânsito, né? Mas olha aí pra vocês verem. O povo passa por cima ou passa por baixo e só viaduto. Olha que maluco, moçada. Olha que maluco aqui em Kansas City. Não sei se vocês viram ali no bar de viaduto. Tinha uma lona ali, ó. Entendeu? Não tinha uma milhese sinuísse aqui. É sem casa, né? Sem teto. Tem trabalho, galera. O trabalho tá sobrando. O problema é... Cada um tem esses problemas, né? Pode ser droga, pode ser, sei lá. Beleza? Então, ali, ó. Tinha mais e não viando. Então, tem coisas boas. Tem coisas ruins também aqui, moçada. Tá? Olha aí. Quanto que eu diria tudo que vai estar passando por baixo aqui em Kansas City. Olha pra vocês verem. Ó o carrinho todo na minha frente. Você viu? Esse cara não tem medo de caminhão. Não é o cara. Entra na frente aí que depois da acidente aí não sabe por quê. Olha aí pra vocês verem. Tem um prédio aqui. Vamos passar debaixo de um prédio que foi erguido aí debaixo da rodovia. É pra acabar, moçada? Ó. Agora fala pra mim, moçada. Oito e meia da manhã, oito e quinze agora. Olha aí. O caminhão passou em mil por hora do meu lado aí, ó. É top, né? Raramente. Ó, onde dá trânsito, né? A região de Washington, Nova York, Canérica. Mas aí, difícil. Ah, Atlanta, na Georgia, também tem trânsito. Mas às vezes você passa a batida. Eu vou tô passando aqui também, ó. Aí, passei já na região central. Só alegria que é amor. Olha pra vocês verem. Vocês podem ver as rodovias aqui. É assim que é o tapetão, ó. Olha aí. Olha pra vocês verem. Portão, passei do ladinho das torres lá. Sem trânsito nenhum, moçada. Mas vamos continuar na 70 West ali, ó. Olha que interessante, meus seguidores. Cancer City fica no estado do Missouri. Só que até eu passei o Rio. Ali depois, é que eu passei o Rio. E já entrei no estado de Câncer. Então, aqui eu já tô em Câncer. E a cidade de Câncer City, pelo que eu vim lá, é do outro lado do Rio, que é no estado do Missouri. Interessante, né? Só não sei se sabiam do babado aí. No estado do Câncer ainda, galera. Vou lavar o Bruto, que já faz mais de meio. A última vez que eu lavei ele, foi aquela vez que eu quebrou o caminhão lá fora na estrada. Hoje não vou lavar o motor, por causa daquele motivo, né? O motor tá quente. E então tá aí... Faz dois meses sem lavar. E eu preocupo mais com a manutenção, com a mecânica. Do que ficar pulindo o caminhão e correndo atrás dessas coisas aí. Eu rocho o bambu, como eu mostro pra vocês. Olha aqui. Esse é o granelheiro dos Estados Unidos. Tá vendo? Ele é tipo um funil. Não tem negócio de entrar dentro e ficar barrendo. Ali, geralmente, é no controle remoto. O cara abre. Esse aqui é manual pra tirar lona e pôr, ó. Alguns é no botão também. Tá vendo a placa do Câncer ali, ó? Placa branca. E... Roda tudo de alumínio. Olha aí, nem tá sujo, cara. Nem tá sujo. Deve ser alguma fazenda local aqui, né? Aqui tem muita fazenda aqui, viu? E é um perebilzão quadrado. Tá vendo? O caminhão dele tá bem limpo, ó. Aparenta tá limpo. Aí eu ia mostrar o outro pranchado. Tá levando um trator agrícola, mas entrou pra dentro pra lavar. Acabei de chegar, tá vendo? Já moveu aqui. Eu vou encontrar atrás desse. Esse ali já vai lá. Não demora muito. Vamos lavar o bruto aí, que tá precisando da ducha. Fedidinho mesmo. Moçada, tem que descer do meu caminhão. Olha o boiadeirão que chegou aqui do meu lado. Que coisa linda, né, cara? Gaiola. Chama gaiola isso aí, viu? Tá vazio, né? Claro que vai lavar o caminhão. Bruto, hein? Tá no quadradão, como eu sempre falo pra vocês. Quadradão domina o mercado aqui. Olha lá. Chegou outro quadradão na plancha atrás de mim. Tem outro aqui atrás. Chegou minha vez. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Olha o quanto eu paguei pra lavar o caminhão, galera. 113 dólares e 10 é de taxa. 10 é de taxa, fora a gorjeta, que eu vou dar mais 10zão pros meninos. Olha aqui o mapa do Estados Unidos. É americano danado, ó. Vamos ver onde nós estamos. Olha aqui, eu passei Cancer City e hoje eu devo estar aqui. Eu devo estar por aqui, ó. Vou ver o nome da cidade depois, confirma. Eu tô aqui bem no meio do país. No meio do país, galera. Onde eu moro aqui na Flórida. Beleza? E Denver tá aqui. Denver tá por aqui, ó. Beleza? Tem duas docas de lavar o caminhão, ó. Vários meninos lavando. É o melhor lavador de caminhão dos Estados Unidos. É esse. É o melhor. São sete meninos, cada doca lavando os caminhões. As mangueironas deles. Esse caminhão aqui não é novo, não, viu? Esse caminhão aqui deve ser 2014. Bonito, né? E aqui tá sendo meu grupo. Falei pra vocês que não ia lavar o motor, mas o cara falou, vamos lavar, vamos lavar. Eu falei, ah, ia ser quase o mesmo preço. Tô lavando, mas tomara que não dê nada. Tchau! Galera, olha que coisa linda. Tô até emocionado. O Bruto é lindo demais, né, moçada? Olha. Ele manda lavar lá e para aqui um pouco pra escorrer a água, pra não sair espirrando, né? Pra não sujar. Esse aqui já tá parado aí. Acho que ele foi comprar comida isso aí, ó. Acabou de lavar também lá dentro. Olha aí, moçada. Vou contar um segredo pra vocês aqui em primeira mão, viu? Vários empresários do Brasil estão entrando em contato comigo, querendo levar meu Bruto Brasil. Até me emociono, cara. Olha. Você tá doido. Queria eu ter essa chance de levar o Bruto pra lá, hein? Mas eu andei falando pra alguns que me ligou. Ligou de São Paulo. Ligou de... Acho que foi dois de São Paulo. Me ligou um do Paraná. Me ligou um de Tubarão, Santa Catarina. Abraço aí. Aí, Paulo! Boa noite! Ademar aqui de ACM Transporte Tubarão, Santa Catarina. Tô interessado no teu caminhão. Esse Peter Build que eu sempre vejo teus vídeos. Tá bom, Paulo? É só mandar o Pix que eu vou fazer a transferência. Tá, pai? Parece que ele tem 30 carretas lá, o outro tem 20, o outro não sei o quê. Tem transportadoras aí, né? Fala, Paulo. Aqui é Bruno. Quero comprar também. Tô uma empresa de edição e transporte. Pode mandar o Pix que eu vou comprar. Lá eu vou comprar pra passear, só. Olha aqui, tem dinheiro. Tem editor. Por favor, eu compro a pão. Volto pra dar uma passeada, viu? Passo o Pix porque ele vai dar pátio também. Foi lá dentro da de grã. Feito pra mim. E no Brasil, vocês sabem que é usado pra passeio. Os caras usam pra... Em eventos. O caminhãozão desse aqui é a coisa mais linda do mundo, né? Só tirar o escape dele pra entrar no navio. Chega lá, põe o cano de cima ali. Vai inteirão assim, do jeito que tá. Já pensou? Mas não é nada certo ainda, né? Vocês estão comentando que comentaram comigo aqui, beleza? Deixa nos comentários aí. Se o Bruto vai pro Brasil ou não, hã? Hã? Já pensou o Bruto? Se for pro Brasil, eu quero dirigir ele aí. Na chegada eu vou trazer o prazer de estar aí na chegada. Fazer o bicho roncar aí, hein, moçada? Beleza? Pra quem não sabe. Vamos lá. 2.007 motor Cummins. Faz 300 mil milha média que foi feito. Eu peguei ele que tinha recém feito. Eu não andei nem 200 mil milha ainda. Tá bom? E motor 625 cavalos. 13 marchas Fuller. Beleza? Vocês perguntam se é traçado. É traçado ali. Se patinar pode engatar o outro eixo. É tudo bacanizado aí, moçada. Beleza? O motorzinho não tem vazamento. Não tem nada. Transmissão. Cara, tá perfeito. Beleza, moçada? É claro que é só o cavalinho que eu tô vendendo, né? Tá bom? Quem tiver interessado, é só entrar no meu Instagram e vai conversando aí que nós... Quando eu tenho tempo eu vou ali e respondo e vejo quem tá comentando. Quem falou que aqui não tem pretinho no pneu ali? Passando pretinho no pneu, galera. Só pra passar o pretinho. Eu vou olhar na nota certa aqui. Mas eu acho que é média de 10 dólares só pra passar o pretinho. Mas tá passando. Beleza, galera? Depois eu vou mostrar o resultado. Voltando ao assunto do caminhão, galera. Quem comprar esse caminhão, ou seja aqui nos Estados Unidos, ou seja no Brasil, ou no Japão. Quem quiser comprar meu caminhãozinho, vai levar... Não vou tirar nada. Vai ficar micro-onda, vai ficar geladeira. Vai ficar tudo ali. Vou tirar só o meu GPS, que isso aí... Se quiser também eu dou o meu GPS junto. Não vou tirar nada do caminhão. Vai ficar o jeitinho que tá. Beleza, galera? Aqui nos Estados Unidos é assim que funciona. Você compra o caminhão e leva como tá. Quem falou que não tem pretinho aqui nos Estados Unidos? Quem falou que não passa o pretinho na roda? Aí, que top. Vai ficar brilhando, moçada. Hã? Freio feito, lona feita, ABS arrumado. Caminhãozinho não tem nenhum vazamento. Aí dá gosto, moçada. Vou pegar um lanchinho que eu não sou de ferro, né, galera? Esse lanche aqui é muito gostoso. Tem arroz e feijão, mas vem um pouquinho de cada coisa. Eu vou pegar três pedacinhos de asinha de frango. Uma salada, que é uma delícia. E vou pegar um arroz e feijão. Que é desse tamanzinho o pote. Eu não penso que é grande, beleza? Mas é bom, chama Popeye's. É uma rede. Tem em todo lugar. Olha os frangos fritos na hora. O bom é que o frango é crocante. Você morde ele, cara. É uma delícia. Delícia. Moçada. 20 dólares. 20 dólares o meu lanche. Vou mostrar pra vocês. Três pedaços de frango. Um arroz e feijão. O nome da rede é Popeye's, escrito no meu copo aqui, ó. Popeye's, beleza? 20 dólares, galera. Não tem nada barato, não. E essa comida aqui não tampa o meu estômago, não. Falar a verdade pra vocês, viu? Isso aqui é só um tapa. Peguei chamate, viu? Não tomo refrigerante. Comei lá dentro do meu caminhão. Só vou mostrar pra vocês aqui o tanto de comida que vem por 20 dólares. Ó. São três pedacinhos de frango, ó. Asinha com a coxinha. Bem pequenininha, olha aqui. Tamanho de um dedo, né? Aqui vem o arroz e feijão. Olha o tamanho do pote do arroz e feijão. Não, olha, muito pouquinho. E essa salada, deixa eu até abrir pra vocês verem. Essa salada, eu amo ela, galera. É com repolho, sabe? Uma delícia. 20 doleta. Deixa nos comentários se foi caro ou barato. Seguidores, arroz vem só o cheiro. A saladinha é boa. Mas tá uma delícia, viu? Não vou reclamar, não. Muito gostoso. Delícia. Barriguinha cheia, moçada. Vamos roxar o bambu? Vamos roxar. Deu até sono agora, mas eu tenho que andar pra chegar lá, viu? Faltam umas 5, 6 horas de chegar lá de viagem. Vou dormir no destino pra fazer o descarregamento, beleza? Fiquei pra bacia, galera. Não achei posto da rede, mas assim outro mesmo, porque tava acabando, eu disse, né? Mas meu caminhão pensa num... O caminhão vai fazer média agora, ó. Foi quase 900 dólares. Aqui tá 5,15, porque não é aquele posto de rede, é um pouquinho mais barato. Não gosto de pôr nesses postos. Mas fui obrigado a pôr aqui. Já enchei de uma vez pra não parar. Beleza? Vou tomar minha ducha. Que é bom, né, galera? Um banhinho é bom. Acabou a bateria do meu celular, galera. Acabou, mas banhinho tá tomado. Banhinho tá pago. Tá calor aqui fora, hein? Calorzão que tá... Que nem diz, estralar mamona. Chegamos na cidade que eu vou descarregar, galera. Chama Colorado Spring. Lindo demais. Cercado de montanhas. Aqui o quê? Uns 5 quilômetros aqui que eu vou chegar no posto. E aqui eu vou passar o meu sábado e domingo. Agora é sábado pra mim a tarde, já a noite, né? 7 horas da noite. Então, praticamente duas noites e um dia eu vou passar aqui pra descarregar. Lindo cenário. Colorado Spring. É a cidade que eu estou. Olha o bruto, que lindo, ó. Limpinho, cheirosinho. Tô bem banho hoje, hein? Hoje eu tô bem banho. Tô ficando por aqui, galera. Que o Bruno tem que editar aí. A foto, Bruno! A foto, Bruno! Tô ficando por aqui, galera. Fica com Deus, tô cansado, hein? Tô só o pó da rabiola, galera. Amanhã, vamos descarregar o cargueiro. Fui! Fui! Tô ficando por aqui, galera. Tô ficando por aqui, galera. Tô ficando por aqui, galera.